Olá, nonoano, tudo bem? A nossa videoaula de hoje, vocês vão abrir a pochila na página 56 e nós vamos falar sobre óptica geométrica. Acompanhem comigo lá. Então, vamos lá. Página 56, óptica geométrica. Você já se perguntou sobre a importância da luz no nosso modo de vida atual? Se não tivéssemos a energia elétrica e a luz produzida por ela, o que mudaria em nossa vida? A luz é uma onda eletromagnética, essencial para nossa sobrevivência na Terra. Por meio da luz do Sol, várias espécies de plantas são capazes de obter energia para si e para outros seres vivos. As chuvas, os ventos e todos os demais fenômenos climáticos estão relacionados, alguns diretamente e outros indiretamente. A incidência da luz solar, por causa da reflexão da luz nos objetos, várias espécies de animais podem enxergar. Dada a sua importância, o ser humano buscou formas de obter e controlar a luz e atualmente é capaz de fazê-lo seja pelo controle do fogo, seja pelo controle de tecnologias de geração luminosa. Uma das maneiras de escrever os diversos fenômenos e propriedades que envolvem a luz é pelo estudo de suas propriedades, das fontes luminosas e dos meios e princípios de propagação. Esses estudos são relacionados por uma área da ciência denominada óptica, que é o que vocês vão começar a estudar agora. A óptica é a área da ciência que estuda os fenômenos ligados principalmente à luz visível, radiação capaz de sensibilizar células dos órgãos de visão, permitindo distinguir formatos e cores dos objetos. Observem essa imagem aqui ó, do Rio de Janeiro. Em grandes cidades, a luz proporcionou a realização de atividades que antes da criação da iluminação artificial, só eram possíveis durante o dia. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira cidade brasileira a receber o serviço de iluminação pública. Agora nós vamos ver o que são fontes de luz. Em uma noite com condições apropriadas, você já observou as estrelas no céu? E a lua? Tanto as estrelas quanto a lua são objetos que brilham no céu, isto é, emitem luz. Mas será que a luz emitida por eles tem a mesma origem? No caso das estrelas, somos capazes de vê-las porque produzem luz por meio de reações nucleares. Em outros termos, a luz que as estrelas emitem é uma luz própria. A lua, por sua vez, não emite luz própria, apenas reflete a luz visível emitida pelo Sol. Assim, quando a luz refletida pela lua chega à Terra, podemos visualizá-la. Qualquer objeto capaz de produzir ou de refletir luz é denominado fonte de luz, ou seja, qualquer corpo visível é considerado uma fonte de luz. Os objetos capazes de produzir luz são denominados fontes primárias de luz ou corpos luminosos, como o Sol, uma lâmpada acesa ou uma fogueira. As fontes podem ser incandescentes, aquelas que emitem luz pela elevada temperatura, lâmpadas incandescentes de tungstênio, fogo, brasa e etc. Ou luminescentes, que emitem luz em temperaturas mais baixas, como as lâmpadas fluorescentes. Os objetos que não produzem luz própria, mas são capazes de refleti-la, são denominadas de fontes secundárias de luz ou corpos iluminados, como a lua, uma carteira, um quadro e etc. Agora, na página 57, vamos ver o que são raios de luz. Quando observamos uma fonte de luz em um ambiente, como uma lâmpada acesa em uma sala, temos a impressão de que a luz ilumina todo o espaço. Para compreender como a luz se propaga e ilumina os objetos, adotamos o conceito de raio de luz, como um elemento unitário, representado por retas orientadas que indicam a direção e o sentido de propagação da luz. Logo, a luz que é produzida por uma fonte pode ser, intuitivamente falando, compreendida como infinitos raios luminosos, que saem dessa fonte e chegam ao objeto, iluminando-o. Tal representação permite compreender melhor os comportamentos da luz ao refletir em objetos ou ao mudar de meios de propagação. Aqui, nesta imagem, vocês podem observar, os feixes de luz, eles são conjuntos de diversos raios provenientes de uma mesma fonte luminosa. Os raios de luz provenientes do Sol e das lâmpadas são policromáticos, isto é, formados pela interação de vários raios monocromáticos. Por exemplo, o vermelho, o verde e o azul. O resultado da interação desses três raios é a formação da luz branca. Olha aqui no esquema, aqui no desenho, que legal, ó. Então, ali tem o vermelho, o verde e o azul, ele forma o ponto branco lá no meio. Os raios monocromáticos vermelho, verde e azul são chamados de primários. A partir deles, são formados os demais raios, como o amarelo, vermelho mais verde ou o branco, que é o vermelho mais verde mais o azul. Interessante, né? Aqui estão os meios ópticos. A luz se propaga em meios materiais, como o ar e a água, e em meio não-material, isto é, no vácuo. A luz do Sol, por exemplo, chega até a Terra após percorrer uma distância de aproximadamente 150 milhões de quilômetros, no espaço vazio, com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, sem a presença significativa de matéria. Observem essas três imagens aqui, que são materiais diferentes. Essas imagens mostram que a luz apresenta comportamentos distintos nos meios transparente, que é o primeiro quadro, translúcido, que é o segundo do meio, e o último, que é o opaco. Os meios de propagação da luz são classificados de acordo com a maneira como ela se propaga nos materiais. Em alguns meios, ela se propaga com pouco ou nenhum desvio. Por isso, esses meios ou objetos são denominados materiais transparentes, como lâminas, planas de vidro e janelas. Outros materiais permitem a propagação da luz em seu interior, mas provocam diversas alterações na direção de propagação. Por isso, são denominados materiais translúcidos, como os vidros jateados. Por fim, alguns materiais não permitem a propagação da luz visível em seu interior, como uma parede de alvenaria ou de madeira. Por isso, são chamados de materiais opacos. Para se obter os vidros jateados, é utilizada uma técnica que torna o vidro fosco. Dessa maneira, os raios de luz que passam por ele têm uma direção de propagação alterada, e a imagem dos objetos parece ficar desfocada. Agora, na página 58, a nossa última página de hoje, nós vamos falar sobre a luz e as suas propriedades. Desde a Grécia Antiga, conhecia-se uma caixa mágica que permitia enxergar o mundo de ponta cabeça. Seu interior era completamente vazio, em um lado havia um pequeno furo com cerca de 2 milímetros de diâmetro, e no lado oposto era fixado um pano branco como uma tela. Tal artefato, denominado de câmara escura, permitia a entrada da luz pelo orifício e a projeção das imagens em um pano branco na face oposta. A formação da imagem na câmara escura pode ser compreendida pela figura ao lado, em que os raios de luz provenientes de um objeto são representados por segmentos de reta. Então, observem aqui, ó. É isso que acabou de falar aqui, ó. A imagem formada em uma câmara escura é proporcional ao tamanho do objeto que a gerou. A formação de imagens em câmaras escuras também impulsionou a arte, isso porque alguns artistas perceberam que essa projeção poderia ser aproveitada para a realização de pinturas, de ambientes e de pessoas, e passaram a utilizá-la. A câmara escura era utilizada por pintores e retratistas. Ao fazer um orifício em um dos lados de uma sala, é possível observar a imagem da paisagem projetada em uma tela. Olha que legal, é o que está mostrando na imagem aqui, ó. Essa técnica permitiu que os retratos se tornassem mais precisos e que fossem realizados em ambientes escuros. A projeção de imagens de objetos no fundo de uma câmara escura é possível graças a três princípios de propagação da luz. Os princípios da propagação retilínea, a propagação independente e da propagação reversível. Até o surgimento da luz elétrica e dos sistemas de transmissão de energia, Em 1879, as residências e os estúdios de pintura eram ambientes escuros, que dependiam da luz das lamparinas, velas e lampiões. Esse quadro aqui, ó, os quadros holandês, Johannes Vermeer, buscam replicar a luminosidade e a nitidez reais, utilizando técnicas semelhantes a uma câmara escura. Legal, né, galera? Então, essa é a nossa videoaula de hoje. Encerramos por aqui e continuamos sobre essa mesma matéria na próxima aula. Até mais! Tchau, tchau!